Selemanio Mar da Nova Rádio Paz é um dos pontos focais que vai aqui cobrir o Carnaval, a festa de samba, edição 2015. Dizer que munícipes, este ano o Carnaval vai ser muito diferente, é diferente mesmo, e vai ser transmitido na íntegra com a Nova Rádio Paz, para que possamos transmitir para aqueles que não têm acesso de chegar até na cidade de Kelman, mas também dizer que, mei movimentos, telespectadores, se vocês amam a cidade de Kelman, se vocês gostam da cidade de Kelman, e são 100% zambesianos, que tragam pouco tempo para ajudarmos as vítimas das reis na província de samba. Nós pretendemos transmitir o Carnaval de uma forma positiva, através de reportes que estarão espalhados um pouco por todo o recinto, para cobrirmos aquilo que acontece, que irá acontecer, no recinto que vai decorrer este evento. Para que possamos fazer a diferença para ajudarmos as vítimas das reis, não só para o Conselho Municipal, que adotou o lema, Carnaval da Solidariedade, mas sim a Nova Rádio Paz, ter uma parte para fazermos a diferença a estas famílias. Qual é o raio de cobertura da Nova Rádio Paz? Quantos distritos cobre e qual é a greia de programação que exime? Neste momento não tenho em mente os distritos, mas de referir que até ontem que eu estava em Namacurra, lá na zona de Ronda, no centro de acomodação, escutamos a Nova Rádio Paz. O que quer dizer, não só para a cidade de Kelman, mas sim, alguns distritos vão escutar na íntegra a festa de samba.